Música Mantida pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, extinção de ação que pedia que juros sobre tarifas bancárias restituídas em processo anterior fossem devolvidos. O colegiado restabeleceu sentença que com base na formação de coisa julgada, extinguiu a ação em que um consumidor pedia a devolução de juros sobre tarifas bancárias que tiveram ilegalidade reconhecida em ação anterior, na qual se determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente. Na primeira ação, o pedido de declaração de ilegalidade da tarifa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de carnês inserida em financiamento de veículo foi acolhido pelo Juizado Especial Cível, que condenou a empresa de crédito a devolver os respectivos valores corrigidos pelo INPC mais juros de 1% ao mês. Houve o trânsito em julgado da decisão e depois o cliente ajuizou uma nova ação contra a mesma empresa, buscando a restituição em dobro dos valores referente aos encargos financeiros cobrados sobre as tarifas declaradas nulas no processo anterior. Na primeira instância, o feito foi extinto sem a resolução do mérito. E na apelação que reformou a sentença, a empresa foi condenada a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados a títulos de juros contratuais incidentes sobre as tarifas bancárias questionadas. A financeira então recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, apontou que o consumidor, ao propor a primeira demanda, buscou não apenas a anuridade das tarifas e a devolução em dobro do valor, mas também a restituição dos encargos correlatos incidentes sobre elas, pleitos que foram julgados procedentes apenas em parte. O pedido, portanto, abarcou os encargos incidentes sobre as tarifas da mesma forma como foi pleiteado na ação posterior, apenas como concluía o juízo inicial de modo diferente. O ministro pontuou que há, assim, a chamada tríplice identidade entre as demandas.